Olá meus amigos, como estão vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Parada Ritz. Já tava com saudade, quanto tempo! E pra comemorar a nossa volta, olha só esse vídeo, cara. 1980 até 89, 10 músicas cada ano e só música de primeira. Agora só falta você deixar o seu like e por favor, pessoal, se inscreve aqui no canal Parada Ritz pra ajudar a gente a chegar a um milhão de inscritos. Bom, sem muita conversa, eu vou rodar a vinheta e a gente vai direto pro nosso vídeo. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Selecionamos os mil melhores videoclipes dos anos 80. São 100 melhores videoclipes internacionais de cada ano. Totalizando mil videoclipes incríveis da década de 80. Tudo com ótima qualidade de imagem. Baixe no seu celular, computador, pendrive ou assista na sua Smart TV. Acesse o site supermusicas.top e adquira a sua coleção com os mil melhores videoclipes dos anos 80. Se inscreva no canal. Música 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 Música